Música Salve salve galera aí, como é que vocês estão, tranquilo? Aqui é a Julinho03, canal não é só meu, também é de vocês, sejam muito bem vindos Olha só que mostra, olha só que mostra, Suzuki B King aqui, nas minhas mãos é a do Ramos Salve Ramos, obrigado aí por ceder a máquina Nós vamos dar uma brincada aqui com ela mais um pouco Cara, essa é a moto mais forte que existe, na minha opinião Nunca vi uma naked tão cabulosa igual essa Eu tô falando de moto naked, tá galera? Muito, muito forte, muito bruta, cara Linda demais Olha a moto aí que, cara, fantástica Eu tenho que acelerar a carenada aqui por causa da minha jaqueta Tá zoado Vamos curtir um pouco dela Olha o ronco disso Eu não tô nem virando direito o acelerador, é a velocidade que já tá Isso aqui, galera Essa velocidade aqui, ó, fácil, fácil Só relando no acelerador Tô nem virando nem 10% dele Não tô brincando, cara Isso aqui é fora de sério É coisa de outro mundo Vamos de sexta aqui pra ver a força dela Olha isso Olha isso Eu não tô exagerando quando eu falo que essa aqui é a naked mais forte que eu já andei E amortecedor de direção faz toda a diferença Ela tá numa estabilidade fantástica, cara Eu não tô sentindo medo algum aqui, cara De tanta segurança que ela passa Isso pode ser perigoso Por quê? É que você pega confiança demais Acelerar um pouquinho de peito aberto Se a jaqueta quiser abrir, que abra Tô nem aí Cadê a Z1000 do Cezão? Deixa eu dar uma esticada embaixo Só pra ver eu Consigo nem abrir a mão direito pra pegar na embreagem Cadarzinho ali na frente Pra segurar a parada Cara do céu Que emoção Impressionado demais, velho Volto a dizer Eu nunca andei numa moto tão forte Uma moto naked Que ao mesmo tempo passa tanta segurança na tocada Tanto conforto Isso aqui é impressionante demais Pra mim Não ficou dúvida de que essa É a moto mais forte que existe Da categoria naked Eu tô falando das motos que a gente costuma Ver por aí, né Tudo bem que essa aqui também é uma raridade A gente se vê Eu acho que merecia ter ficado mais tempo no mercado Não consigo entender por que a Suzuki tirou de linha Que coisa fantástica Ramos Cê é foda, cara Obrigado aí Pela oportunidade Legal mesmo Não conheço até o momento do moto que pega essa aqui, cara Sinceramente Outra coisa Cauã, valeu aí Pelo corre que você fez Cauã Que é um inscrito aí no canal E ele que conhece o Ramos E tinha um contato dele Quando viu que eu fiz o vídeo dela lá em Neves Paulista Já entrou em contato comigo Pelo Facebook E já me passou as informações Tudo E acabou que Que deu certo esse encontro aqui com o Ramos Já vai virar a parça nossa Vamos pros rolê junto com ele Eu só não vou estimar ele pro pega Porque eu vi que Infelizmente eu não vou dar conta De alcançar esse cara com essa moto não Não dá, cara Não dá Meu, você brinca com o acelerador, cara Você só rela assim Eu não Em nenhum momento eu enrolei o cabo 100% Se tivesse uma pista de teste Tinha com uma retona Mas tem certeza que dava pra chegar Numa velocidade incrível E é isso aí, galera 100% emoção Tocada do jeito que vocês gostam, né Eu sei que vocês gostam Forte abraço aí Fiquem com Deus Tamo junto Vamos que vamos Tudo nosso